Eu quero saber quando é que vão começar a contratar, eu quero saber sinceramente se estão esperando, tá certo, Cristiano Ronaldo, dizer, ó, tô ok pra vir o Neymar, que tá quase renovando com o PSG, dizer, ó, tô livre de esporte, vamos conversar, ou o Messi ou alguma coisa assim, porque, aí, caralho, fica aí, a diretoria do esporte, a diretoria do esporte não está se mexendo em nada, ah, Nicolas, o esporte tá se mexendo em sigilo, que bom, e espero que esteja, o Náutico, hoje, acertou com o Souza, hoje, acertou com o Jonathan Jesus, um bom centroavante, com números bons, livre no mercado aí, o Náutico também, hoje, acertou, né, o retorno de Jobson, que tava no Santos e é um bom jogador, ah, Nicolas, isso é inveja, não inveja, é parâmetro dentro da competição, o Náutico, ele tem como objetivo claro, claro, é permanecer na segunda divisão, o esporte tem como objetivo único na Série B, que é subir de divisão, pelo amor de Deus, eu preciso falar mais alguma coisa, eu preciso falar mais alguma coisa, sinceramente, eu preciso falar mais alguma coisa, torcedor, não preciso, cara, eu não preciso falar mais nada, pra mim, isso é uma vergonha, você esperar dar dia 18, vai ficar, meu Deus, quem é que vem, ai, meu Deus, cadê, liga pra ele, ai, meu Jesus do céu, ele tem que vir, ai, não sei o quê, isso é uma vergonha, aprenda a fazer futebol, se não sabe, liga pra alguém que entende, vem que bora aqui, me ajuda, me salva, eu não morrei na praia, dá César o que é de César, eu sempre coloco aqui e dou créditos pra quando se faz uma gestão boa, o Yuri Romão está fazendo uma partida administrativa muito boa, eu fiz um vídeo aqui de manhã, gente, o vídeo anterior, eu falei aqui, tá, na parte do salário, está impecável, mas gente, será que é tão difícil contratar, ah, esporte tem dinheiro, não, nota que o tem, é, o Bahia tem tanto dinheiro assim, porque ele não entrou a safra ainda, será? E o esporte não tem essa visão de mercado, em vez de jogadores que estão livres do mercado, o esporte não investe, o esporte fica parado, o esporte quer jogador estratosférico que não vai vir pro clube e fica parado, e fica parado, e fica parado, e as rodadas passando, e o preço que tem segurado o careca lá, vai aumentando, e vai chegando, por quê? Porque o esporte hoje está na oitava colocação, tá, na oitava colocação, então tudo isso conta, e vai chegando a conta, e a conta cara virada na bexiga, não é data nem reclamar, vai ter que pagar, porque o que você faz, você paga, você planta, você colhe, tá, 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 é uma vergonha, é desesperador, é agoniante, ver que nenhum nome surge no esporte, e a Paulinho Mocelin, eu trouxe a informação aqui que ele estava acertado, tá nessa negociação aí, ninguém sabe pra onde vai, o esporte pode perder pro CRB, e fica nesse, gente, isso é um absurdo, isso é um absurdo, o esporte tava de olho em Copete, e Copete já acertou com o Bahia, o Copete acertou com o Bahia, será que a diferença é toda o dinheiro? Pra mim não é não, pra mim é poder de convencimento, ah, mas o esporte não tem mais prestígio no mercado não, tá aí conversando rapaz, tá aí conversando? O que falar? O que falar? A gente não pode falar, a gente não tem que falar nada, irmão, nada, isso é uma vergonha, o esporte passa dias, vem dias, chega hora, vai hora, minuto, segundo, milésimo, o esporte não anuncia ninguém, o esporte, ah não, o Linska chegou, né, e aí deu uma parada, vai, tá, rapaz, eu não vou ficar lhe falando, porque eu vou falar merda aqui, tá, eu vou falar merda aqui, aprendam a fazer futebol!